Diante dos desembargadores, o advogado de defesa de João de Deus ressaltou que o processo da posse ilegal de armas de fogo não tem ligação com os casos de abuso sexual. Ele também disse que considera precipitada a decisão do juiz Liciomar Fernandes da Silva, que na época determinou a prisão preventiva do médium no caso das armas. Vossas excelências dificilmente terão a oportunidade de se deparar com um caso tão frisante, tão patente, em que a prisão preventiva é invocada, é aplicada como uma forma de punição antecipada. Mesmo com os argumentos da defesa, os cinco desembargadores votaram contra o pedido de habeas corpus. Um deles relembrou, inclusive, que nas casas de João de Deus foram encontradas seis armas de fogo, uma com numeração raspada, muita munição e cerca de 400 mil reais em moedas estrangeiras. Mesmo se a resposta tivesse sido positiva com relação à soltura de João de Deus neste caso, ele continuaria preso por causa de um outro mandado de prisão por crimes sexuais. Nós vamos aguardar a publicação deste acórdão e, assim que ele for publicado, nós vamos recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Qual é a situação do seu cliente hoje? O senhor tem contato com ele ainda? Eu tenho contato com ele, eu o tenho visitado. Lamentavelmente, a situação dele é uma situação triste. Hoje ele é um farrapo humano, é importante que se diga isso. Ele vive no cárcere, é um homem de 77 anos, tem doenças. O advogado relembrou que a mulher do médium, Ana Keila Teixeira, também está no processo de porte ilegal de armas de uso restrito e permitido, mas que ela está em liberdade e que nenhum pedido de prisão preventiva foi emitido contra ela. O crime é um só. Se se fala em gravidade concreta, que é uma coisa objetiva, isso deve se estender para todos os acusados. Se não se aplicou para ela, por que haveria de se aplicar a ele? Na última sexta-feira, o ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, negou um pedido da defesa do médium para que ele fosse transferido para a prisão domiciliar. João de Deus está preso no núcleo de custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia desde o dia 16 de dezembro.